Eu chego engraçando, eu tô turbinando, tô de nitrissando, eu não sou o flash, cara, eu nem conheço esse mano Pode vir que se vai correndo, eu tô mostrando, é 20 socos por segundo, e você se desmaiando E eu vou construir, não me deixa delirando, que é melhor fugir Eu sei que cês querem, uma xaringa, um café na fé, mas copa no clã, já disse qual é o vestido negão Eu sumi do nada, volto de manhã Alô, achei, clarei as ruas de Konurá, vida longa, vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda